Nossa equipe hoje está aqui na Rede Feminina de Combate ao Câncer e batemos um papo com a presidente, senhora Lourdes, que nos contou um pouco da programação do 15º Leilão Aqui, Identidade. E é o que você confere na matéria a partir de agora. Primeiramente, é a rede que agradece hoje mais por estar colaborando conosco. O leilão é a maior fonte de recurso da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Nós estamos trabalhando diuturnamente, porque você sabe que hoje a situação não está boa para ninguém. Nós vamos fazer, sim, esse leilão dia 26 de maio, a partir das 11 horas, lá no Sindicato Rural. Estamos correndo atrás de prendas, gado e a colaboração da imprensa, né? Porque a rede precisa disso aí. Então, a gente está contando com vocês, sempre nos ajudou e vai acontecer o leilão. Quem está nos acompanhando por imagem, também por áudio, pela onda do rádio, como que faz para estar colaborando e estar participando com esse leilão? Nós precisamos da colaboração do Três Lagoenses em geral, com prendas, principalmente, com gado. Pode procurar a rede feminina aqui na Azulei de Pérez Tabox, número 150, que tem funcionária aqui das 7 às 17, ou pelo telefone 9965-1402, que é o meu particular, que eu tenho recebido diversas doações via telefone. Esse leilão vai acontecer, então, nesse dia que a senhora já nos comunicou a data. E como que a população faz para estar participando, estar entrando dentro desse leilão, para estar adquirindo algum prêmio e até ajudando? Nós estamos vendendo o ingresso, porque vai ter um churrasco maravilhoso. Então, o ingresso é o churrasco. E o pessoal que nós precisamos, que sempre colabora conosco, são os compradores, os doadores, e a população que quiser ir lá, passar um domingo alegre também conosco, ajuda, né? Esse ingresso já está à venda? Tem um local já e um valor que pode estar falando para a gente? Os ingressos estão à venda aqui na Rede Feminina de Combate ao Câncer, na Azuley de Pérez Tabox 150, e com diversas voluntárias nos Rotaries Club, todos também são nossos grandes parceiros. E é R$ 80,00, é o mesmo preço do último leilão. Bebida à parte, e eu tenho certeza que vai ser um domingo que vai ajudar muito a rede feminina, ou os pacientes que precisam, e vai passar um domingo agradável também. Eu gostaria que o Três Lagoense, que está nos ouvindo, viesse ajudar a rede. Qualquer prenda ajuda. Nós ganhamos dos comerciantes aí, até tipo um salão de beleza, pode dar duas escovas, ou três, quatro manicure, três, quatro vezes de manicure. alguém, tipo academia, pode dar um mês de atividade, tudo isso é prenda para o leilão. E olha, você pensa que não, mas sai, é uma boa ajuda que nós temos. Todo tipo de ajuda é bem-vinda para a rede.